Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que você esteja boa. Mas se você não tivesse, ah, de ficar, porque a receita de hoje, fubá, é uma receita própria de inverno. Tava caçando na internet receitas de inverno, né? Que é receita pra esquentar o frio. Daí tava lá a receita de rabo de boi, que diz que comer rabo do inverno ajuda a esquentar. Então eu falei assim, não, então vou fazer rabo pra turma, né? Fui lá no mercado e falei, moço, tem rabo? Ele falou, tem. Então eu tô com rabo na internet aqui pra poder fazer vocês, fubá. É uma receita facinha, eu nunca comi rabo na minha vida. Então eu não sei que sabor que tem, mas vamos que vamos, né? Se você gosta de rabo também, se o seu marido gosta de rabo, não sei. Põe a mão na cintura e falei, bem, se prepare que hoje vai ter rabo. Pelo que eu vi na receita da mulher, parece que ficou uma maravilha. As lubrigas dos seis vão ficar assim, ó. Vamos testar essa receita aqui. Antes de fazer, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam, fubá. Olha, eu tô trazendo rabo na internet pra vocês, então se inscreva, fubá. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo aqui no canal, que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer essa receita. Deixa eu colocar aqui nesse tacho, fubá, pra poder temperar. Eu fui lá no açougue e pedi pro açougueiro, parti o rabo em pedaços pequenos pra mim. Porque a minha panelinha é pequena, daí não cabe o rabo aqui dentro. Então deixa eu pegar aqui o suficiente que eu vou comer aqui, ó. Só uns pedaços pequenos de rabo. Vocês tem que prestar atenção, fubá, que às vezes o açougueiro pode dar o rabo sujo pra você. Então vocês tem que limpar o rabo. Vocês tem que tirar algumas gordurinhas que tem aqui, ó. Que é uma parte amarela que tem. Então a mulher falou que você vá tirando a sujeira do rabo. Vai puxando com a faca que vai saindo aqui, ó. E vá pinchando a sujeira do rabo pro gato. Com o gato, o cachorro mais gosta de comer. Olha lá, ó. Só puxar aqui. Olha lá, ó. Sai uns tipos de coisinhas. Então tem que ver se tá bem limpinho. Vocês limpam seu rabo aí na casa também, viu? Depois, fubá, se você já tiver com o rabo limpo, nós vamos temperar o rabo. Vamos chasquear um pouco de pimenta do reino. Tome cuidado. Não põe muita pimenta no rabo, viu? É só pra ajudar a arder o rabo, assim, de leve. Vamos colocar uma colher de sal no rabo, né? Que é pra pegar bem o gosto. Será que não é muito, meu Deus? Vai ficar com o rabo que é uma sarmoura. Tomara que não seja muito. E nós vamos colocar, fubá, um sachê de sazon no rabo. Lembra daquele comercial que tinha, que falava que sazon era amor? É pra juntar amor no rabo, né? Então põe aqui um sazon inteirinho. Também tem aqui, fubá, esse aqui é um temperinho da receita de ontem. Da receita não, dos produtos que eu testei. Quem assistiu, viu o desaforo que eu passei ontem, né? É só Deus pra tempedade tem hora, sabia, fubá? Mas vocês sabem que eu testo tudo pra vocês. Quem não assistiu o vídeo, assista o vídeo de ontem, testando o produto da China. Então, vou jogar esse tempero aqui também. Que é pra ajudar a dar um sabor no rabo. Aqui tem cebolinha, tem cebola normal e tem alho, fubá. Agora vou dar uma mexida aqui, fubá. Mexa com a mão no rabo mesmo. Porque, às vezes, com o cuia não dá certo. Que é pra pegar o tempero no rabo. Nossa, vai tá cheirando gostoso o fubá do céu. Pensa no rabo do cheiro gostoso já. Depois que mexer o fubá, nós vamos esquentar uma panela de pressão. Deixa bem quente. Colocar o óleo aqui, ó. Um pouquinho de óleo que você sentir que dá pra engraxar o rabo. Depois que você ver que a panela tá bem quente, você põe o rabo na panela pra fritar. Então vai puxando aqui, ó. E frite bem, fubá. Vai mexendo aqui, ó. Até você perceber que o seu rabo tá moreninho. Frite bem fritado no fogo quente. Pronto, ó. A hora que você ver que tá fritinho, fubá, vai pegar aqui e vai tirar o rabo da panela. Ó. Tira todas as carninhas. E a parte aqui, ó. A panela vai ficar tudo suja, tá vendo? Mas não tem problema, fubá. Com essa sujeira aqui, nós vamos refogar os legumes. Então eu vou colocar a cebola. Pode cortar em pedaços grandes mesmo. É só pra... Ó, vai desfalecer a cebola aqui, ó. A mulher, nessa hora, colocou tomate também. Mas não tem tomate aqui em casa no momento. Então cada um se vale com o que tem. Ó, pôs a cebola. Vamos pôr cenoura no rabo também aqui. Essa aqui é a cenoura que sobrou de ontem, né? Da receita de ontem. Eu falei, perder não vai. Vamos pôr a cenoura aqui. E vamos pôr mandioca bem picadinha, fubá. É importante que você tire tudo os fiapinhos da mandioca. Senão você vai ficar com o rabo cheio de fiapo. Então pôr aqui também. E nós vamos dar uma fritada, fubá. Esse negócio aqui, ó. Fritar bem uma refogada pra pegar o sabor de rabo nos legumes. Frite bem. Ó, depois que você fritou, fubá. Você viu que desgrudou toda a sujeira do rabo do fundo da panela? Você vai devolver a carne aqui. Ó lá, ó. Põe a carne de volta da panela. E vamos colocar uma latinha de cerveja. Pode ser qualquer cerveja que tiver na sua casa. Pode ser que tá no bico da boca do seu marido agora. Você vai lá, tome dele. Fala, isso aqui é pro almoço. Põe aqui, ó. A latinha de cerveja inteirinha, fubá. Que é pra ficar com o rabo beldo. E vamos mexer mais um pouco aqui. Agora, fubá, nós vamos tampar a panela. E vamos esperar pegar pressão. Depois que pegar pressão, nós vamos contar meia hora. Pegou a pressão, conta meia hora. Eu esqueci de falar pra vocês a quantidade que eu comprei, né? Deixei um pouco de carne pra trás aqui. Mas eu comprei 800 gramas de rabo. Aqui deve ter uns 600 gramas de rabo. Eu peguei aquela parte de cima que tem mais carninha, né? Que a parte de baixo é a que fica banana. Eu falei, não quero. Pra vocês saberem a medida certinha. Então vamos esperar aqui e nós já voltamos pra experimentar que sabor que tem esse rabo. E pronto, fubá. Deixei sair a pressão sozinha. Deixa eu abrir aqui, mas tá cheirando o rabo queimado. Tomara que não queimou. Ficou meio que cheirando queimado. Não sei por quê. Deixa eu ver. Pera aí. Ah, eu acho que não queimou não, fubá. Mas tava ali. Querendo queimar. Deixa eu mexer aqui. Nossa, por pouco que não queimou. Tome cuidado na sua casa. Eu acho melhor não fazer no fogo alto, não. Melhor fazer no fogo médio. Dá uma misturada aqui. Mas dá um cheiro de rabo gostoso. Pensa que delícia, fubá do céu. Tá? Espera aí que já vou mostrar a carne pra vocês. Pegar o prato aqui. Aproveitar pra pegar o arroz também. Que eu fiz esse arroz aqui. E peguei o arroz de ontem e coloquei por cima. Pão e arroz é... E aproveitando o outro não tem aquele... É pão de Jesus? Ou é bolo de Jesus? Você vai pegando um pedaço do pão, vai fazendo o outro. Vai dando pro vizinho, pegando um pedaço, fazendo o outro. Isso aqui é arroz de Jesus. Pegar um pouco de arroz aqui. Pode poder experimentar. Só um pouquinho. Um pouquinho pra aparecer no vídeo. Mas depois... Né? Depois eu arraso aqui. Vamos ver agora. Pegar um pedaço de carne de rabo. Pegar um pouco de... Regumes. Para ver o sabor que tem. Nossa, vai tá com o rabo derretendo, Fubá. Vou ver o sabor que ficou isso. Vamos aproveitar aqui agora, Fubá. Pegar um pedacinho da carne. Pegar a mandioca também. Nossa, a mandioca tá derretendo. E a cenoura. Vamos ver o sabor. Hummm. Pensa num rabo gostoso. Que delícia, Fubá. Hummm. Isso aqui num rabo. Isso aqui é um delírio. Que gostoso. Gente. Olha. Hummm. Isso aqui tem que comer gritando. Que delícia. Hummm. Muito bom, Fubá. Que delícia e deliciosa. Pegar um pedaço aqui. Olha. Gente do céu. Faça na sua casa. Depois vocês contam pra mim. Tira a foto do rabo. Posta no Instagram. E me marca. Que que eu quero ver. Ai, que delícia, Fubá. Ficou. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado. Vídeo pro cês. Deu uma fuçada. Como quem não quer nada. Vá na sua vizinha. Fala assim. Viu? Quer aprender a fazer rabo? Vá lá no canal dele. Você tá com o rabo muito soço. Esse que você tá fazendo. Aí não dá certo. Vá aprender a fazer rabo certo. Traga ela pra cá. E faça ela se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos. Pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Que agora você já sabe fazer rabo na sua casa. Tchau. Até o próximo vídeo.